Você é daquele tipo de pessoa que não desgruda do celular? Mais de 24 horas por dia. Acessa mais durante o dia ou durante a noite? Durante a noite, provavelmente eu não fiz. O músico Valdo também vive conectado e para ele isso é perfeitamente normal. 3 horas, 5 horas, 5 minutos, 10 minutos, por aí. Só ligado mais em música, mais alguma mensagem que eu mando para uma pessoa. Fica 24 horas e tem pessoa que fica 24 horas e eu não. Normal mesmo. Será mesmo? Vamos ficar ligados no que diz a oftalmologista Laís Galiza sobre a questão de passar muito tempo conectado na rede mundial de computadores através do aparelho celular. Então, acho que não é a questão do uso, a frequência que você usa, mas ele está mais relacionado com o tempo que você utiliza o celular. Se você utiliza o celular, às vezes com um brilho um pouco mais elevado, porque isso pode ser um pouco mais prejudicial, porque aumenta a sensação de cansaço. O tempo que você fica nesse celular sem sair, sem dar um descanso para a visão, isso pode mais estar relacionado do que propriamente a frequência com que você usa, mas mais o tempo que você fica sem dar uma pausa para que esse olho tenha um pouco mais de conforto. Preste atenção nos sinais. Então, a sensação que você tem é essa. É um cansaço visual, às vezes o olho um pouco vermelho, um pouco irritado, a turvação e a sensação de ressacamento. A especialista fala ainda sobre o que fazer para evitar danos à visão. Bom, um pouco da dica que a gente pode usar é um pouco difícil, porque a gente hoje vive de tecnologia, né? Mas o ideal seria você controlar um pouco mais esse uso do celular, reduzir um pouco a luz, o contraste que você usa quando você estiver, principalmente em ambientes mais escuros, você não precisa daquela luz mais intensa, você pode reduzir um pouco mais. Normalmente a gente recomenda, se você vai fazer essas atividades de muita concentração, em um intervalo de uma a duas horas, o ideal seria que você parasse um pouco, cerca de dois, três minutinhos com o olhinho fechado, para poder dar uma sensação de conforto, um descanso para esses olhos, e atentar um pouco para essa coisa do piscar. A gente às vezes não percebe, mas o ideal é que você pisque várias vezes, né? Quando você estiver fazendo uso do telefone celular, para que esse olho tenha uma chance de se lubrificar e se sentir mais confortável com o tempo. Agora que você já sabe como proceder, ficou mais fácil cuidar da saúde dos olhos. Não brinque, a visão é essencial para o ser humano.